Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre a decisão da CVM que pode significar o fim dos fundos imobiliários. Então vamos ao vídeo! Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E se você puder ser membro e apoiar o canal ainda mais, apenas R$ 2,99 por mês. Nesse vídeo eu vou falar sobre fundos imobiliários porque ele é muito importante. Houve uma decisão da CVM que vai impactar todo o mercado de fundos imobiliários, negativamente. Inicialmente essa decisão atinge apenas o fundo Maxi Renda, MXFR11, que teve toda essa queda aqui no dia 25 por conta dessa decisão da CVM. Para você ter uma ideia de como o mercado ficou espantado com essa decisão, olha o tamanho desse gap aqui. Isso aqui significa que o fundo saiu de uma cotação de R$ 10,00 para R$ 9,38 em apenas um dia. Isso aqui para fundos imobiliários é uma queda muito agressiva, quase 7%. E agora conseguiu retornar aqui, mas a decisão ainda pode impactar muito o mercado de fundos imobiliários. Para quem não sabe rapidamente, o Maxi Renda é um fundo imobiliário focado em papéis, é um fundo de papéis, mas também investe em cotas de FIIs. Seria os fundos de fundos ou fundos de cotas, FOFIs. Ele tem como administrador o BTG e como gestor a XP Asset, sendo que tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano, sendo que no mínimo R$ 60 mil mensais. O que aconteceu? O MXFR11 publicou um fato relevante no dia 25 de janeiro, trazendo aqui uma decisão da CVM, que expressou um novo entendimento regulatório a respeito do artigo 10, parágrafo único da lei 8668, que regulamenta o payout dos fundos imobiliários, estabelecendo a obrigatoriedade de pelo menos 95% dos seus lucros auferidos serem distribuídos segundo o regime de caixa. Então, aqui com o texto da lei, a gente tem aqui que o fundo imobiliário, de fato, deve distribuir no mínimo um payout de 95% dos lucros auferidos com aluguéis, segundo o regime de caixa. E aí não é que a CVM acolheu esse entendimento de que agora não, não vai ser mais a distribuição desses lucros do fundo por meio do lucro caixa, ou regime caixa, mas agora vai ser apenas o lucro contábil, sendo que, caso o valor a ser distribuído pelo fundo imobiliário seja superior ao lucro do exercício adicionado, dos lucros acumulados do exercício anterior, o montante distribuído em excesso à soma do lucro do exercício adicionado, dos lucros acumulados, ou reserva de lucros, deve ser tratado contabilmente como amortização de cotas ou devolução de capital. Ou seja, ele está dizendo aqui que ainda será possível distribuir pelo fundo imobiliário um lucro superior ao seu lucro contábil, desde que isso seja tratado como amortização de cotas ou devolução do capital. Eu já vou te explicar o que isso significa, sendo que ainda há a possibilidade de que, em deliberação assemblear, a distribuição seja inferior ao montante calculado segundo o parafúnico do artigo 10, que fala do regime caixa. E aí é que finaliza o fato relevante, o ponto mais importante, dizendo que a principal alteração promovida pela CVM consiste no entendimento de que a distribuição de rendimentos superiores aos lucros contábeis, apurados ou acumulados, deve ser classificada sob outra rubrica, como amortização de cotas, como eu falei para vocês, ou devolução do capital aos cotistas. Então vamos entender o seguinte, nós temos aqui então duas formas de apuração de lucros e distribuição aos cotistas, lembrando, payout mínimo obrigatório de 95%, é por isso que os fundos imobiliários pagam muito, porque eles distribuem quase tudo o que eles produzem de caixa. Hoje, não só o Maxi Renda, mas todos os fundos imobiliários seguem esse regime aqui do lucro caixa. E como que eles fazem então a distribuição? Simples, todos os valores que ingressam no fundo, deduzidas as despesas, taxa de administração, despesas com manutenção, o resultado líquido, líquido da geração de caixa, é distribuída aos cotistas, ficando só 5% ali retido como reserva. Até então, a CVM interpretava dessa forma. Só que agora, qual a interpretação da CVM, embora seja apenas para o Maxi Renda, mas vai impactar todos os fundos imobiliários, afinal, pelo princípio da isonomia, tem que tratar todos em situações idênticas da mesma forma. Ela não pode aplicar só para o Maxi Renda e não aplicar para os demais. Então ela está dizendo agora que os fundos imobiliários vão ter que seguir o lucro contábil. O que é isso? Segue a variação patrimonial do fundo. Simplificando, hoje o patrimônio do Maxi Renda é 2,3 bi. E suponhamos que em determinado período, um dos imóveis do Maxi Renda, caso fosse um fundo de tijolo ou que seja qualquer título ali, um CRI ou um CRA, caso tenha uma variação patrimonial negativa, ou seja, haja uma queda na avaliação, e isso é feito uma avaliação pelos avaliadores do fundo, tal queda deve ser abatida do lucro que seria distribuído. Então vamos lá. Pelo regime de lucro caixa, se em determinado mês eu tive um caixa de 50 milhões, eu vou distribuir 95% disso. Agora, pelo regime de lucro contábil, mesmo que eu tenha um caixa de 50 milhões, caso um dos ativos, ou seja, um dos componentes do patrimônio do fundo, caia 5 milhões, eu tenho que decotar aqui desse total, e aí eu só posso dividir 45 milhões. Isso aqui é muito bom para o administrador do fundo, porque vai ter mais caixa ali dentro do fundo. Mas para os cotistas é muito ruim. Afinal, aquela remuneração que eles esperavam vai ser prejudicada. Muito pior é o caso se a variação patrimonial do fundo é de 60 milhões negativas nesse caso. Aí então, mesmo que eu tenha tido uma geração de caixa de 50 milhões, mas meu patrimônio variou negativamente no período, eu não posso distribuir nada. É como se tivesse prejuízo dentro do fundo. E aí a CVM ressalva que caso eu venha a distribuir rendimento acima do lucro contábil, acima disso aqui, eu vou ter que fazer isso por meio de outra rubrica. Não vai ser de lucro, vai ser com amortização de cota ou devolução de capital aos cotistas. O problema disso é que vai ter um efeito muito claro, vai reduzir o seu preço médio. E muito. Tal como ocorre com as bonificações, só que qual que é o problema disso? Você vai acabar pagando muito imposto de renda quando você for vender os seus fundos imobiliários. Lembrando aqui que no caso dos fundos imobiliários, você nem pode se valer daquele benefício tributário de vender até 20 mil reais por mês e ficar isento de imposto de renda. Aqui não. Você vai vender qualquer valor, você vai pagar imposto de renda. Esse é um dos motivos que me fez ficar um pouco longe de fundos imobiliários. Mas nada contra com quem investe. Afinal, você esperava uma coisa e o mercado esperava isso, que era o regime de lucro caixa. Só que aí vem simplesmente uma decisão estatal repentina e afeta e acaba com toda essa justa expectativa que todo mundo tinha, todos os investidores. E na minha opinião, quais serão os fundos mais impactados negativamente com essa decisão caso ela se estenda para todos os demais fundos? Lembrando que o Maxi Renda, obviamente, vai recorrer dessa decisão ainda, tá? Mas ainda não é nada garantido. É claro que todos os interessados nesses fundos já estão fazendo um lobby gigantesco lá na autarquia para tentar mudar essa decisão. Mas essa aqui é só uma prova de que você não deve confiar no Estado, a CVM é o Estado, que ele simplesmente vai te dar uma rasteira quando você menos esperar. Principalmente nesse momento que os fundos imobiliários estão descontados, aí vem a CVM e dá uma decisão dessa, gerando uma incerteza jurídica, uma insegurança jurídica que é muito característica do nosso país, decorrente dessas condutas estatais. Mas quais serão os fundos mais impactados? Na minha opinião, os fundos de fundos ou fundos de cotas, que são aqueles fundos que investem em outros fundos ou cotas de outros fundos. Porque, no caso, a variação patrimonial dele depende das cotas dos outros fundos. Então, basta que aquela cota que o fundo investe varie para baixo, caia 10%, 20%, isso já vai impactar aqui no lucro contábil, negativamente, e aí fazendo com que o cotista receba muito pouco pelos rendimentos. De modo que o dividend yield, que hoje está próximo de 10% dos fundos no geral, vai cair muito, principalmente nesses fundos de cotas. Fundo de papel que vai ser menos impactado. Por quê? Porque os CRIs e CRAS que esses fundos investem, eles já são corrigidos pela inflação. Então, eles não têm uma grande variação patrimonial negativa. Então, eles são os menos impactados. Então, vai ter muita gente querendo comprar fundo de papel agora. E ir saindo daqui, né? Fundos de fundos ou cotas. O fundo de tijolo vai ficar no meio termo. Por quê? Porque a avaliação desses fundos ocorre anualmente. Então, não tem toda hora uma variação patrimonial negativa para que impacte negativamente no lucro contábil. Só que tem um pulo do gato aqui de má fé com os fundos de tijolo. Que é o seguinte, como já destacaram os analistas, os avaliadores vão avaliar os imóveis bem abaixo do que valem. Ou seja, vão fazer subavaliações só para ficar retendo dinheiro no fundo e não distribuir aos cotistas. Então, isso aqui é um tiro no pé de todos os cotistas pela CVM. Então, toda essa previsibilidade que você tinha aqui, de um dividend yield no maxi renda de 9,6%, vai acabar indo por água abaixo se essa decisão for mantida. Mas eu já digo o seguinte, por mais que eu não invista em fundos imobiliários, eu não estou dizendo que é para você vender seus fundos imobiliários. Você tem que avaliar aqui essa decisão e ver o que faz mais sentido para você. Mas isso aqui só denota que uma canetada do Estado pode mudar completamente o jogo. E se ela for mantida, eu acredito que o mercado de fundo imobiliário vai cair ainda mais e aí pode ser que eu venha comprar porque vai ser uma grande oportunidade daí. Mas para você que está comprado, você vai ter que avaliar. Eu não posso fazer nenhuma recomendação. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa decisão. O que você espera para o futuro dos fundos imobiliários. Você acha que vai ser o fim desse mercado ou que realmente essa decisão vai ser revertida? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan e esse aqui é o canal Mirai Investim. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.